A fase que eu vivi como um atleta, um atleta realmente de MMA profissional, vivendo, respirando só o treino, sem precisar ir trabalhar, foram... Sem precisar trabalhar? Sem precisar trabalhar. Trabalhar, sim, né? Em outros campos. Em outros campos. Foi a época que o MMA chegou no... O UFC chegou no mercado no Brasil, que tinha aquela integral médica, probiótica, açaí, bone açaí, Amazon e as marcas de fightwear ali querendo colocar nos atletas. E aí foi quando eu entrei no... Até na época quando eu lutei o Django, era uma época boa. Que, pô, é muito louco isso, mas quem mais ajuda você no começo da sua carreira são as pessoas, são os lugares mais próximos ali de onde você trabalha, as pessoas que te conhecem. O seu envolto, ela não te ajuda porque ela quer a marca lá, ela te ajuda porque vê o seu reconhecimento. É muito louco isso aí. Isso no começo até hoje também, muitos ajudam por conta disso aí. Você vê um atleta brasileiro que tem um patrocínio, é porque ele conhece, o cara conhece, o trabalho dele, vê o esforço dele. E a minha vida sempre foi assim, tipo, eu sempre saí de Pirapora do Bom Jesus, atravessava, pô, atravessava o planeta, né, pra chegar em São Paulo. Tipo, meu, tinha dia que eu treinava sozinho na rua, ficava correndo na rua, batia saco sozinho, tinha luta de maitai marcada, eu ficava treinando sozinho porque eu não conhecia essas pessoas hoje como eu conheço. Pô, eu não conhecia o Gat na época, o Gat acho que era da Gibitai na época, mas enfim, eu não chegava até Osasco, eu não chegava até Barulho, eu não tinha como chegar. Eu não tinha dinheiro pra pagar passagem pra vir pra cá, então assim, eu me virava sozinho, né, e é muito louco isso aí. Aí, meu, tudo aconteceu, a parte de, o meu lado profissional, tudo aconteceu por eu gostar mais, por eu querer mais, por eu acreditar, sonhar. Cara, era uma... Você teve que forçar a barra pra poder continuar, porque se fosse só dizer assim, não, tudo viesse, tu não ia continuar. Ó, eu sempre gostei de luta, né, sempre gostei de luta, mas gostava de esporte. Então, tipo, eu trabalhava com sete anos, já assistia lá os filmes de luta, e tava lá acompanhando os filmes de luta e brincava com os amigos ali de lutinha ali, né, assistia aqueles filmes da Band de Karatê, né, e saia achando que era o Karatê Kid, né. E aí, depois disso aí, com 12 anos de idade, a minha cidade, Pirapora, era uma cidade turística, então, pô, final de semana... Onde que é essa cidade? Pirapora do Bom Jesus. Mas é aqui em São Paulo? Onde que é? É na última metrópole de São Paulo, perto de Santana e Parnaíba, Barueri, perto de São Roque, Araçariguama, ali longe pra caramba. E aí, eu olhava carro lá, com 12 anos. Se o bagulho já era difícil aqui, pra lá então... É, cara, e todo final de semana eu olhava carro, com 12 anos, tinha a guarda menina e eu olhava carro lá, tipo, trabalhava lá.